Oi gente, bom, eu vim finalizar meu vídeo com a minha amada e linda Clarissa, minha dorminhoca, que também faz tempo que não aparece um vídeo, está escurecendo muito, mas também faz duas horas que eu tô em pé aqui tirando foto, que eu já tirei foto de cinco bebês, eu tô sem costa, tá doendo muito, então eu vou, eu vou lá agora arrumar elas no lugar delas, guardar os brinquedinhos que tá aqui espalhado, e isso, e curtir agora no resto do meu sábado, vou assistir um filme agora no outro dia, a noite a gente vai sair, e vamos curtir um filminho, eu acho que eu vou assistir um filminho junto com a Clarissa e com a Manu, abraçadinha com elas, vamos curtir o nosso sábado, olha gente, esse pezinho, bem nessa patilha aqui, dengo, é muito dengo demais, meu Deus, perna grossa, é onde o nenê, ela tem umas pernas muito grossas, as perninhas dela é bem grossas, olha, bem grossas, né, tá vendo? bem, bem grossas, porque se eu dobradinha, meia dobradinha ainda, dá mais ainda a aparência de pernão, olha que pernão nessa aqui, olha que pernão gordo, então é isso, agora a gente vai lá, despedindo por essa semana do canal, esse final de semana, né, quem sabe final de semana que vem dá também pra eu fazer fotos, e curtir bastante elas, um beijo grande pra vocês, um ótimo final de semana, apesar que eu acho que eu vou ter que desejar uma ótima semana, se a minha internet não voltar, mas enfim, curtem bastante, aproveitem bastante, mas não mostrei ela sem a chupetinha, né, aí eu gosto de mostrar todas sem a chupetinha, gente, ela é muito linda, e o nariz imitado, olha a ponta do nariz, ô menina bonita, eu passo naquele bercinho lá, eu fico horas lá admirando ela, coisa mais linda, e um beijo, né, pra vocês, e vamos curtir o nosso fim de semana, que é tão curto, né, que passa tão rápido, a gente tem que curtir bastante, um beijo grande, tchau, e até os próximos vídeos, um beijo.